Bom dia, Nil. Bom dia, meus amigos ouvintes da Rádio Pajeou, de toda a região de Afogados na Gazeira, Carnaíbe, região. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês e poder a gente discutir um pouco, poder falar um pouco do direito, não só do direito de prevenção, mas do que o ouvinte também quiser ouvir aí. A gente está pronto aí para discutir um pouco e passar um pouco da nossa experiência dos assuntos ligados à seara jurídica, à seara do direito. Então, vejam só, em relação ao seu questionamento inicial, no que se refere a novidades, houve, está em grande ascensão, na verdade, e isso é algo que a gente está bastante ativo, bastante preocupado com isso, sendo em relação aos alguns benefícios, alguns benefícios notadamente referenciados à questão de quem tem problemas de saúde. Por exemplo, a justiça vem concedendo com praticamente uma unanimidade sem precedentes no que se refere às pessoas portadoras da síndrome da HIV. Ou não vinha se concedendo esse tipo de benefício e, por incrível que pareça, a gente às vezes pensa que a nossa região, nós não temos pessoas, mas o... porque os dados também, de certa forma, são sigilosos para resguardar até a figura jurídica, a personalidade dessas pessoas. Mas, para você ver, eu, só eu, particularmente, eu venho acompanhando, só em Princesa Isabel, atualmente, 12 ações dessa natureza, ou seja, em uma cidade pequena, como Princesa Isabel, próximo aqui, né, Afogados da Engazeira, nós temos 12 ações dessa natureza. E o poder judiciário não vinha concedendo esse tipo de... esse tipo de benefício. bem como também não vinha concedendo o salário maternidade para menores de 16 anos de idade, né, então essas são novidades próximas que a justiça não vinha concedendo e, com base em decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça, esse tipo de decisão agora vai ser, sim, concedido, esse tipo de processo vai ser concedido, tanto para pessoas portadoras da síndrome da HIV, porque o que é que o INSS entende, o que a legislação previdenciária vinha entendendo, que a pessoa, infelizmente, há uma triste realidade ainda no Brasil, em termos previdenciários, de que para que você consiga benefícios previdenciários, auxílios de doença em especial, você praticamente tinha que estar acamado, você tinha que estar paraplégico, você tinha que estar num mundo onde você apenas vegetasse e não vivesse praticamente. Se não fosse dessa natureza, o INSS não concederia lá o teu benefício. E nós sabemos que as pessoas que são portadoras do vírus da HIV, esse tipo de pessoa, o vírus pode, como você bem sabe, eu não sou da área da medicina, a qualquer momento, mas pode durar 20 anos, 10 anos, né, para se manifestar. E enquanto isso, essas pessoas, em tese, teriam uma vida nova. Então, o INSS, então, estava fazendo a leitura que o fato de ser soro positivo não dava direito ao benefício. Não concederia. E agora a Justiça Brasileira está concedindo, eu, patrulhamento agora, nos últimos três meses, eu consegui quatro liminares judiciais e todas essas pessoas estão percebendo, né. E ao lado dessa, como eu te falei... Então, criou uma jurisprudência. Já criou jurisprudência formada, até porque é do próprio STJ, do Superior Tribunal de Justiça, então, vem com peso, é uma jurisprudência de peso. E a outra, meu querido, é em relação ao auxílio, ao salário maternidade para menores de 16 anos de idade, que também não vinha sendo concedendo e o STJ também recentemente decidiu por conceder os salários maternidade para as menores, para as mães, né, no caso para as mulheres menores de 16 anos, claro, desde que elas tenham os documentos comprobatórios de que exercem atividade rurícula, né. Então, assim, são duas coisas bem recentes aí, que houve alteração, que importa dizer, importa ressaltar e trazer para o ouvinte aí da Rádio Pagilu. Agora, impressionante...